Os benefícios das artes marciais como o Karatê, o Judô e o Krav Maga foram o assunto da reunião da Comissão de Desporto e Paradesporto, que reuniu representantes da modalidade e praticantes do esporte. Os deputados integrantes da comissão e o professor de arte marcial, Carlos Rangel, ressaltaram a importância desse esporte como agente transformador para os jovens. Uma homenagem válida, né? O que esse pessoal, esses representantes da arte marcial têm feito hoje no estado da Bahia é algo impressionante, principalmente para a nossa juventude, né? Os nossos meninos. Fiquei sabendo hoje aqui que tem artes marciais em escolas municipais, em escolas estaduais já, né? Que a arte marcial é o quê? Ela faz com que o nosso jovem tenha disciplina, mantém esses nossos meninos afastados de coisas erradas, forma cidadão. Vejo os benefícios dessa arte na promoção do jovem e o benefício social, o benefício cultural, a inserção dele numa sociedade sempre voltada para o bem, para o bem-estar. Não só o benefício da vida do físico, mas é uma atividade psico-bioenergética. Então a gente vê os benefícios psicológicos da criança no envolvimento da arte marcial. Não só o benefício da arte marcial.